A gente convida o pessoal a participar da academia e um dos objetivos exatamente da nossa reunião itinerante é a gente levar aqui a conhecer a cidade, o pessoal que gostaria de participar da academia, gostaria de participar de questões de cultura e dar a conhecer a academia entendeu? A academia chama Academia de Letras, Artes e Ciências. Então, por exemplo, tem gente que nunca escreveu nada de literatura, mas já pesquisou alguma coisa no campo da ciência, tem gente que já pintou, já escupiu entendeu? Então é isso que nos interessa o pessoal da academia então aí a pessoa deve demonstrar alguma produção demonstrar alguma produção, porque daí a gente faz uma espécie de ensaio da academia, o indivíduo ele participa com a gente na academia durante uns quatro meses, que é todo primeiro domingo do mês a reunião participa, por exemplo, uns quatro meses, aí a gente vai fazer o convite para ele, se ele quer, depois que ele viu umas quatro ou cinco reuniões, se interessa para ele ser acadêmico porque é como aqui, é um negócio desgastante o sujeito, ele tem que ter boa vontade, tem que ter gosto para participar. A nossa reunião, por exemplo, não é uma reunião programada, é o máximo de uma hora e meia entendeu? A gente faz uma reunião enxuta de máximo de uma hora e meia O Ponga, já que você falou, você me permite eu ler o texto que eu escrevi para o Davi, o Davi depois publicou no Face quando eu li o livro Pé Vermelho, o Davi esteve aqui em Mandaguari então eu não sei recitar assim, como algumas pessoas, mas eu escrevi e passei com o Davi agarro de um pé vermelho, que o Davi escreveu, chama Pés Vermelho nós somos Pés Vermelhos, nascemos aqui, somos Pés Vermelhos e então agarro de um pé vermelho, ele pediu que eu escrevesse na forma de um cordel que eu fizesse uma crônica e eu fiz os dois para escrever você sabe que a gente tem que ter inspiração eu acho que eu não estava tão ruim o dia que eu escrevi isso aqui agarro de um pé vermelho as energias de um grande escritor foram canalizadas com bom frescor na exata criação de uma bela saga ele organizou louvores à terra vermelha e buscou em sua alma aquela centelha que o Criador lhe deu nas horas vagas o sonho de Santônio de ser proprietário carregou sua família a um novo cenário para ele experimentar um novo labor ao lado de Isabel e abraçado as crianças aquele pai olha os céus e vê com esperanças não importando o infortúnio e a dor a quadrínculo já estava no mapa traçada e as distâncias se venciam por estradas e ziguezagueavam em todas as direções surgia ali um cenário social, religioso e político não podendo contar com um povo crítico mas sim uma massa rendida por seduções a trama da saga da grande obra Pés Vermelhos é de fato um modelo, um enorme espelho o escritor Davi Gonçalves ao povo entrega no tecido das ideias facilmente se vê o oprimido pois o escritor argumenta e não quer alarido acerca da defesa do pobre que o rico esfrega o grande romance não poupa jagunços e valentões não esconde a luxúria, a valdade, a vaidade, o sexo e as paixões ele vai fundo filosófico faz críticas ao certo e ao errado o analista da saga viaja no tempo e faz justiça social enfrenta os poderosos e apresenta um trato igual usa de sua sensibilidade pelo diálogo é acompanhado cafeicultores, trabalhadores, religiosos e comerciantes todos os que formam a quadrícula são significantes pois sem eles, sem as ações deles não haveria memória Gabriel não teria aparecido e se entusiasmado a escrever bons e maus não viriam a próspera quadrículo para ser os personagens pés vermelhos apresentados na história e para afindar e deixar o registro desse pedenço fornel chama os personagens históricos Santônio e Isabel que ajudaram na colonização do estado do Paraná então foi preciso dar nome a todos os personagens da obra Pés Vermelhos uma riqueza de mensagens que o escritor renomado lapidou e hoje se nos dá eu escrevi isso aqui dia 2 de setembro foi quando ele teve em Mandaguari que ele veio fazer uma visita para nós comeu um churrasco com a gente bebeu umas tantas cervejas e depois foi embora mas ficou muito legal para saber quem viu o pé do leio o Davi chamou Jandai do Sul de quadrículo e ele descreve uma questão social ele coloca assim o escritor coloca coisa que nunca existiu coloca personagem que nunca existiu ele coloca na obra com um personagem chamado Damaso que era um farmacêutico Jandai era com o Damaso mas não tinha nada a ver com o Damaso aí ele coloca um bordel que Jandai tinha um bordel e as coisas viram em torno do bordel a novela apresentou o bordel ele apresenta o padre de Jandai de Carroção fazendo campanha buscando na época que nós conhecemos os padres aqui de Jandai do Sul o primeiro padre foi o padre Marcos que nós não conhecemos foi do nosso tempo foi o padre João acho que vocês não atingiram o padre João, o batista o padre Guardiola vocês eram saudáveis foi o batizado minha mãe fala que foi meu batizado pois é, o padre estava assim de jipe que ano que foi o que? que ano que foi o que? hã? esse poupado que ano que foi o que? 57 o padre João foi 55 a 61 o padre João Guardiola foi do nosso foi do nosso tempo era do primário naquela época é pois é e o Davi foi ferrenho vai escrever isso daqui foi ferrenho eu estudei o Davi você estudou com ele então ele foi muito legal para escrever isso aqui o escritor tem que ter peito tem que ter coragem para escrever eu acho que essa obra vai render um lucro para o Davi que ele vai conseguir traduzir no francês ou no italiano não sei ele vai conseguir uma boa tradução espanhol porque ele é descendente ele vai conseguir uma boa tradução e é uma boa imagem do norte do Paraná essa obra dele é é com certeza consegue fazer? eu sou do nosso espanhol eu sou do nosso formato eu sou da área de letras eu fiz letras em espanhol olha beleza então eu sou do nosso português com certeza viu doutor Afonso de Souza Cavalcante e você acabou de ler aí de falar de ler e de falar realmente essas coincidências de nomes pessoas de Jantaia é mera coincidência e existia sim mas existia colocou de certo modo como personagem e existia inclusive o Cordel e tal a Charret aqueles taques antigos ali em frente ao cinema em frente ao cinema tinha o personagem o Gabriel que é o Gabriel que se dera do texto o Gabriel é ele o Gabriel é o Santoni Isabel o pai dele a mãe dele seu Antônio Gonçalves a Dona Isabel entendeu sim dois personagens outra está gravando Terezinha está saindo que nós estamos falando não tem problema pode falar então só queria dizer anunciar que acabou de chegar Terezinha Guimarães de Moraes é a nossa diretora de eventos aqui o Ângelo Santos Sassos é o tesoureiro mas rapaz não entra dinheiro mas ele é a tesoureira a Elza Brione a vice-presidente a Dionísio Gomes da Silva o presidente e demais aqui é membros é diretoria tudo bem doutor Afonso depois volta depois volta dê a palavra visitante ali também agora a palavra a Dona Maria a minha vizinha nossa vizinha aqui de Andai perto de Nascar esteja a palavra fale porque você queria vir aqui eu sempre queria conhecer o trabalho de você sabe toda a vida eu me reconheci e daí um dia eu encontrei o Johnny falei pra ele quando fosse começar que eu queria vir pra me conhecer sabe que a gente tem que sempre conhecer as coisas assim sabe sempre ver o dia as coisas na vida da gente né então foi onde que eu que estou aqui pra conhecer pra ver como que é como que é o trabalho como que as coisas né então o conhecimento que eu quero ter assim né é muito raro né alguém assim ouvir certa identidade e querer conhecer o que se passa lá dentro e tal é raro porque as pessoas hoje em dia não se preocupam com nada né não se preocupam com nada assim não ter conhecimento de saber olhar aquele meio do que como funciona a vida é o que acontece ali então a gente tem que procurar sempre ter conhecimento das coisas né e também assim e na Paragosa você não diferencia muito 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 gente a gente eu vi muito o que eu vou sim né eu faço muito de coisa né porque a nossa tendência é descer né a gente tem que precisar de manter ela Não pode, a tendência é cair, então pelo menos não tem. Mas olha, eu vou falar uma coisa para o Sérgio, nunca é tarde conhecer as coisas boas. Não, claro que não, pode, e eu falei assim, já vou fazer isso. Eu acho que a coisa ruim você não pode conhecer, mas as coisas boas nunca é tarde. Uma vez, quando eu, puxando a perninha aí, uma vez, de tempo atrás, que eu fiz faculdade, depois eu fiz 50 anos, porque não tinha condições de fazer antes, não tinha tempo. Então, aí quando eu estava vindo de faculdade, eu comecei a fazer, eu já vinha aqui na Sociedade dos Pais, fazia poesia, aí já teve a oportunidade de começar a fazer um teatro lá, aí tem o quê. Aí tinha uma colega minha lá do serviço, lá da creche, ela falou assim para mim, Ah, eu vou ter que saber mudar ainda, ah, não sei para que esse negócio depois dos 50, querer fazer tudo, querer estudar, querer fazer teatro, querer fazer poesia, aí eu falei para ela assim, Nunca é tarde para fazer e conhecer as coisas boas, eu não tive oportunidade de jogar, estou fazendo agora no tempo de coroa. Aí pronto, aí a diretora da nossa creche falou para ela, não é, que beleza, você podia ter ido de um dia sem essa. A pessoa não pode se sentir velha, né? Claro! Nunca é tarde para ser feliz. Não! Não! Eu quero dizer que as pessoas não podem fazer coisas erradas, não devem fazer coisas erradas, não devem fazer coisas erradas. Aí, eu já me completei, eu falei para ela assim, olha, eu sou uma pessoa assim, eu não preciso ir para os Estados Unidos, não preciso ir para São Paulo, nem para Globo, nem para nada. O Jandai Camila está bom demais, gente. Aí depois ela ficou sabendo que nós fomos lá para Curitiba, no Teatro do Aira, Nossa, eu falei, até para Curitiba. Grande coisa em Curitiba, gente, é ali, é ali.